Amanhã, quarta-feira, 11 de setembro, finalmente estreia a novela Leila, que ganhou agora o nome de Vida, Amor e Justiça. A data de lançamento foi anunciada da tão esperada transmissão, que será dirigida pela maravilhosa Hilal Sarau. A série Leila é um dos projetos mais esperados da nova temporada. Aqui pelo Brasil a gente está empolvorosa. Por quê? Porque ela é um remake de Avenida Brasil de João Emanuel Carneiro, um verdadeiro sucesso do ano de 2012. A série vai trazer Tieny Rebaicel, Alperen Duymas, Gonçavus Latteri, Halil Ibrahim Cehan. Gente, grande elenco e promete ser a série do ano. Espero que dê muita audiência na Turquia, que eles consigam esse sucesso também por lá. E é óbvio que a gente vai estar assistindo semanalmente e comentando por aqui com vocês. A gente já teve aí umas mudanças de nome, de data. Eles estão tentando adaptar mais ao estilo turco de ser. Vai ter algumas mudanças também no roteiro, obviamente, para adaptar culturalmente. Mas a novela tem tudo para ser um sucesso. Afinal de contas, crianças maltratadas, traição, gente que não vale nada, redenção, treta. A Turquia ama, ama muito. E a gente vai estar aqui para aplaudir. Eu estou muito empolgada, já saiu o primeiro, vários teasers, eu não posso colocar aqui para vocês. Eu vou tentar, de alguma maneira, dar uma diminuída ou postar no Instagram, onde é permitido, tá? Então, acompanha por lá também. Mas aqui a gente vai comentar daquele jeitinho que vocês gostam. Episódio a episódio, toda semana. Vou dar um jeitinho de trazer para vocês as minhas impressões. Então, engaja bastante, comenta. É pelo Telegram que a gente vai assistir. Se inscrevam nos canais por lá, se você não sabe como utilizar o Telegram. Tem um vídeo fixado na home do meu canal, de mais de 10 minutos, explicando como assistir algumas novelas que tem legenda em português aqui pelo YouTube. E outras que é possível somente pelo Telegram, tá bom? Tem canais que são pagos, tem canais que não são pagos. Escolha a melhor forma de você assistir. Pergunte a outras pessoas que já participam dos grupos, né? Qual é o melhor jeito. Eu indiquei algumas ali, na verdade, na caixa de inscrição desse vídeo que está fixado. E vamos lá, porque eu estou animadíssima. Não vai ter Kuduro, eu acredito, né? Mas eu estou já aqui no embalo de... Vem para quebrar, Leilinha. Vamos dançar. Vamos embora, Leila. Vamos sofrer junto contigo, mas também vamos ver essa vingança deliciosa. Vamos lá, Leila. Oi! Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.